Sai fé de frente, sai da frente, quem não for com a gente Pois estourou a manada de rap, repentinamente Fui convocado para o mar que reminente urgente Municiei meus pentes Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá Essa luta não é mais só, pois o Deus de Israel entra na batalha Pra assombrar, pra espantar, pra conquistar território Pra evitar velório, pra estancar o ódio Covid-19, pandemia, vários mortos DJ Fett é o comandante, general, tenente, temente da manada Pelotão, chapaquente, municiei meus pentes Manada de Fett, disparo no alvo, snipers de MCs Trepo com bep, pros MCs, vertente, pra católico ou crente Barulho de uso e fuzil, AK-4, AR-10 Venci os muros nos murro, vejo os entulhos sobre os meus pés Eu não entro no escuro, sei, o inimigo é oculto, é Coronavírus sem escrúpulos, pros atuais dias escuros Nando varônio de pau, porque tem arma letal Porque o disparo é verbal, fatal, original Sentando o dedo sem medo De MP40, top som Com bep, trap, o nosso rap é o som do bom Venha com a gente na revolucion É na pancada, na patada de palavras Sai quem que Fett é nossa missão É só sangue escorrendo, aqui compondo que há no queto Universo preto, vivendo em meio ao medo Barraca mutuado, molecada Sem futuro, tentando escapar Dessa prisão sem muro Trancafiado no calabúsculo, futuro embaçado Mente vazia tá ligada, é oficina do diabo Uma guerra não declarada, esse é o nosso cotidiano Convivendo em meio ao caos E aos corpos esquivando Aqui diariamente, atitude inconsciente Vem da PM friamente, assassinando o inocente Então vai, que vai, que o sistema treme Manufeste sua manada, conversos contundentes Aqui se mata cedo, aqui se morre cedo Vários menotam no apetite, pronto pra sentar o dedo A margem da miséria, vivendo no sufoco Sabia o que é a fome, e não quer isso nem morto Tem janela na cintura quebrada, tá protegida Só acredita em ele, somente em ele confia Decepcionado, desiludido, a procura de trabalho Infelizmente não tem vaga para ex-presidiário A nossa voz não cala, chegando firme na área Explodindo massa, cefálica, sente o peso da manada O time tá formado, vários irmão comigo De cá sou psico, na missão tô envolvido Na guerra, na batalha, nas lutas diárias Vai além do gosto, individual Revolução não tem custo Rimas explosivas pra detonar o incusto Libertada, ilusão, não temos vocação E no caos, rap foi a solução Diluiu, ensinamento sem fundação Fluiu, sentimentos no coração Na sensibilidade, nosso fogo é a verdade Aumentando a chama em frente à vontade Rompendo os limites da sociedade Dilema, injustiça, morte e desigualdade Revolucionando a indústria fonográfica Direcionou rajada na música pornográfica Condia no comando em toda área geográfica Não se muda na fala, na rua é na prática Falso profeta, entre rebelde nas esquinas Em cidades machistas, polícias, fascinas Ledeiros no mercado onde dinheiro domina O mesmo que financia o vírus e a vacina Essa guerra é real e não de tabuleiro E tudo movimento é pra fora do cativeiro Fortalecer a mente e seguir inteiro Com caneta no papel e já imprimeiro Pra somar não dividir, fortalecer não destruir Agradeço pelo convite, a guerrilha, a família Estilo vagão, terremoto, som pesado expresso Sou das ruas da sul, de onde vem meu dialeto Fantasma do gueto, já fui louco da matilha Criminal, marginal, mas Jesus foi meu advogado Me absolveu, julgou minha causa, meus pecados Agora sigo em frente, branco mais alvo que a neve Tocando meu rap no morro no asfalto, vou ser breve Pouco tempo me resta assim, minha vida louca cheira ao fim Mas sigo pesado na rima, meu som incendeia a estopa Cala a boca dos políticos imundos, astutos Que sobem palanques e púlpitos, mentindo na cara dura Mas venho lembrar a você, olha só quem diria A bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria A mesma fome nas ruas de terra, mata também no asfalto O mesmo vírus mata o pobre e o rico no asfalto Cilada dos gigantes, programada pra matar em massa Mas vão bater de frente com os profetas do Senhor E através das rimas cai fogo consumidor Assim como Elias somos nós nos dias atual Não vamos nos dobrar como profetas de Baal Sistema enganador, agora segura a rajada Meu vulgo Salomão, 25 anos na estrada Peso pesado pra somar junto a manada 46 anos de idade, só tenho a agradecer Mais um sobrevivente junto com a rapaziada A bíblia minha arma, espada desembanhada Psico-verbal, tá nas rimas letal Pronto para o combate, já foi dado aval É o rap pesado, que vai causando estrago Passando informação, guerreando contra o Estado Bate forte nos falantes, representando na voz Nosso rap é pelos tuta e não pelos cifrões e meia A selva de ação de um barato é louco Faça dos erros aprendizado Pra se firmar no topo a guerra é tensa Ela é espiritual, a fé que vence o mal Nessa batalha crucial Entre becos e vielas, viu o mundo desabar Já vi vários cair para nunca levantar Cê é louco tio, não seja marionete No corre louco, bicho solto sonhando com as ornete Seja o guerreiro de fé, que não foge da luta Que não se rende opressor Que não se perde na curva Vai na fé guerreirão e não conta com a sorte A verdade é uma só e liberta os nobres Estrofe sangrenta, rima violenta Relato suburbano, malditas consequências Apocalipse real, cotidiano mortal Já tava escrito meu querido, infelizmente é real A vida é louca, muita treta Dá um infinito de letra Só um por cento do resumo mostra que é muita treta Rap nacional, de MG para você A fusão cabulosa que faz o chão tremer Nossa manada tá pesada, toneladas de rima Então respeita a família, que os louco tão nativa E aí Obrigado.